Olá, estimular a inovação no país, o Plano Inova Empresa do Governo Federal vai investir 32 bilhões de reais para aumentar a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Luiz Antônio Elias, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tudo bem, secretário? É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Também é um enorme prazer para o Ministério da Ciência e Tecnologia ter esta oportunidade de colocar quais são as etapas do plano e a importância do plano para o crescimento da sociedade brasileira, especialmente para a economia e a sua competitividade. Bom, então o que representa, até que ponto a tecnologia pode contribuir para o crescimento de uma empresa? Eu acho que nós temos que recuperar um fato que levou a construir este plano. Fizemos, desde o presidente Lula, uma forte inflexão naquilo que a gente chama de nosso padrão de desenvolvimento, superando restrições que estavam postas ao nosso processo de crescimento ao longo dos últimos anos. Isso quer dizer que aumentamos consideravelmente o nosso mercado interno, elevamos a capacidade de resposta da economia através do crédito, portanto, reduzimos a nossa vulnerabilidade externa como a nossa fragilidade fiscal. O cenário mudou, né? O cenário mudou completamente. Isso permitiu que o Brasil fizesse dois planos robustos, já com a presidente Dilma Rousseff, que foi a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e o Plano Brasil, ou seja, Brasil Maior. A ideia central dessas duas proposições é elevar a capacidade de competitividade e certamente reduzir o custo unitário de produção, consequentemente, a nossa produtividade. Precisava um elo, um elo de ligação com o setor empresarial mais forte, ou seja, transbordar o conhecimento das universidades para dentro do setor empresarial. O Plano de Nova Empresas justamente faz esta onda, perceber os investimentos, transbordar esse conhecimento para o setor empresarial e, além disso, impulsionar dentro do próprio setor empresarial o processo inovativo. Bom, como é que está a situação do Brasil em relação a outros países nessa área da ciência, da tecnologia voltada para as empresas, para o mercado? Essa sua pergunta é importante, porque muitas das vezes se fala que o Brasil tem uma razão PIB que se mede de dispêndio em relação às economias internacionais, algo em torno de 1,25%, em torno de 30%. No entanto, o setor governamental emprega tanto, ou seja, ele dispende tanto quanto os setores internacionais, os países internacionais, especialmente aqueles envolvidos, em torno de 0,60%, 0,65%. Precisa justamente impulsionar a área empresarial. O que faz a diferença nos Estados Unidos, o que faz a diferença na Alemanha, o que faz a diferença na China, é um forte investimento também do setor empresarial. O Plano procura cobrir esta lacuna. E o objetivo do Plano foi atender as cadeias produtivas nacionais que são mais críticas, mais sensíveis e que têm um rebatimento no conjunto de outras cadeias nacionais. Exemplo, conseguimos colocar dentro do Plano duas cadeias que são importantes de forma transversal, a nanotecnologia e a biotecnologia. E um conjunto de cadeias que são transbordadoras para o processo de crescimento. A área de petróleo e gás, a área de saúde, que é fundamental não só para a questão do interesse social na área de fármacos, mas também para o complexo industrial da saúde, tecnologia da informação e comunicação, a área de defesa, que tem um rebatimento enorme em bens de capital, em microeletrônica, em várias áreas, inclusive na área de segurança nacional. Enfim, tivemos o conhecimento de fazer, percebendo as ondas e aonde está indo o mundo, aonde nós poderíamos ser mais objetivos e elevar a capacidade da competitividade da economia brasileira. Ou seja, essas são áreas estratégicas para a nossa realidade hoje. E são áreas definidas tanto no Plano Brasil Maior quanto na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. A importância é que as duas vertentes, política e industrial, ciência e tecnologia, especialmente ao olhar sobre o processo inovativo, caminham juntas, no mesmo patamar. Como é que é possível garantir a competitividade no mercado internacional? Isso é uma importante pergunta também. Muitas das vezes se fala que uma das restrições ao crescimento brasileiro era uma especialização muito forte em mineração e em agricultura. Uma baixa diversidade produtiva, uma heterogeneidade, homogeneidade, traduzindo uma coexistência de setores de alta tecnologia com setores de baixa tecnologia, ou uma institucionalidade que não conseguia perceber de forma sistêmica, numa visão integrada e articulada, todos os atores. O Plano justamente supera esses processos e agrega valor na pergunta que você fez. Ou seja, agregar valor e conhecimento, elevar a capacidade da manufatura naquilo que se chama alta intensidade tecnológica, portanto, com mais microeletrônica, com mais capacidade diferencial e concorrência a nível internacional. E valoriza o produto. Bom, e o que mais que o Plano diz? Como é que ele vai funcionar assim na prática? O Plano tem uma característica, como eu observei, de uma visão integrada. Ele articula instrumentos, ele articula ministérios, são 12 ministérios participando. Ele articula duas fontes fundamentais de financiamento à inovação, que é a financiadora de estudos e projetos ligada ao ministério e o BNDES. Ele articula empresas estatais, no caso, a Eletrobras, através do Cepel, a Petrobras com a ANP, que é uma agência, e o SEMPES da Petrobras. Ele articula outras institucionalidades, inclusive parceiros estaduais. Então, ele procura ter essa visão sistêmica. Ou seja, como os atores, focando estas áreas críticas, poderão trabalhar de forma organizada e conjunta. Por outro lado, o Plano inova, porque ele passa a perceber as agências de regulação como o elo desta cadeia. Tanto ele traz as agências, a ANEL, na área de energia elétrica, pensando, por exemplo, padrões inteligentes para a energia. Ele traz a ANP, pensando a questão do pré-sal no longo prazo e políticas de investimento nessa área. E traz a área da Anatel, que é fundamental para equipamentos em telecomunicações e todo o processo regulatório, que envolve, necessariamente, cada vez mais agregar tecnologia. O 4G está aí. Ou seja, é necessário que a gente agregue cada vez mais conhecimento com produção local. E o Plano integra um instrumento fundamental, que é a política de compras públicas. O uso do instrumento de compras públicas como elemento indutor. Significa, quer dizer, que eles vão ter um mercado para poder vender, não é isso? Consequentemente, sim. Principalmente, por exemplo, na área de saúde, que já estamos praticando isso. E o Plano integra os instrumentos. Quais são os instrumentos? O crédito, subvenção, que vem como um elemento importante para induzir o empresário a apostar no investimento de alto risco, naquela fase pré-competitiva. E o processo do não reembolsável, que são as ICTs e as universidades que agregaram valor e conhecimento a essa dimensão. Na avaliação do senhor, o que está faltando para as empresas hoje, que fazem parte desse setor? Principal necessidade, digamos assim. Se nós olharmos a pesquisa de inovação tecnológica, a Pintec, do IBGE, em 98, 2000, a taxa de inovação, portanto, o número de empresas que se diziam inovadoras e que praticavam alguma inovação, girava em torno de 31%. A última Pintec, que foi de 2008, ela aponta 38%. E aí, 38 mil empresas se declararam como inovadoras ou que praticam alguma atividade inovadora no seu cenário interno para a competitividade. Chegaremos, certamente, a ultrapassar a barreira dos 40% a 42%. O que isso representa na sua pergunta? É necessário que a gente impulsione essas empresas para produzir e entender que as etapas pré-competitivas não são apenas risco, são no futuro investimento produtivo. E esse investimento retornará em concorrência. Se olharmos apenas no curto prazo, numa forma estática e não dinâmica, ou seja, olhando as vantagens comparativas que poderemos ter adiante, nós certamente, ou as empresas certamente, farão o exercício de importar máquinas e equipamentos para responder ao mercado concorrencial e a dinâmica que o crédito está impulsionando na economia brasileira, especialmente no mercado interno. É necessário que a gente mude essa lógica. Então, esta vertente também foi acordada e foi percebida, inclusive, dentro da mobilização empresarial pela inovação, que é coordenada pela CNI, como uma importante etapa de que as empresas líderes possam impulsionar o processo inovativo e impactar nas cadeias produtivas nacionais. Como é que esse plano foi construído, né? Os setores foram ouvidos? Certamente. Inclusive, o que eu mencionei, a mobilização empresarial foi ouvida permanentemente através da ACNI, as federações das indústrias, as associações de classe. Nós tivemos uma interlocução permanente com vários desses atores, inclusive o SEBRAE. É importante colocar que as pequenas e microempresas e médias empresas estão muito bem posicionadas dentro do plano. A ideia é que elas têm um transbordamento significativo em termos de conhecimento. Muitas das vezes são empresas de base tecnológica, com muita capacidade criadora e empreendedora. É necessário que eles tenham também a percepção do plano e que os instrumentos cheguem a eles. Bom, 32 bilhões de reais que vão ser investidos, né? De que forma esse dinheiro vai ser distribuído, enfim? Você já falou que vai ter linha de financiamento, né? Mas o que mais? Serão editais. Editais que integram esses instrumentos. O crédito, a subvenção e o recurso não em reembolsável através das instituições científicas e tecnológicas. A ideia é que no crédito a gente pratique uma taxa de 2,5% a 5%, com um prazo de carência de 5 a 10 anos, dependendo da área crítica que estaremos trabalhando. A subvenção econômica seja concedida em todos esses segmentos. São sete áreas estratégicas. Quando o senhor fala subvenção econômica, é o quê? Uma ajuda? Na verdade, a subvenção é um instrumento importante de que se coloca para a etapa de desenvolvimento de um produto ou um processo, por exemplo, na área farmacêutica, as empresas tenham compartilhado com o governo federal recursos suficientes para chegar à etapa competitiva daquele produto ou daquele processo. Então, os dois entram com recursos financeiros? Os dois entram com recursos, a empresa apresenta um projeto, o governo federal, através da FINEP, concede o recurso de forma não reembolsável. Ele é retornavo de que maneira para a sociedade? Através do conhecimento, como você bem observou no início. É necessário que a sociedade brasileira tenha mais capacidade de conhecimento. O mundo está mudando muito fortemente. Acompanhar esta mudança tecnológica é um esforço enorme dos países que precisam emparelhar as suas economias com as economias internacionais mais desenvolvidas. O sistema concorrencial está mudando enormemente. A lógica não é só mais os Estados Unidos e a Europa e a Europa em crise hoje. A lógica também está percebendo a Ásia. A Ásia está crescendo muito fortemente, especialmente a China e a Coreia. Como emparelhar a economia agregando valor? Só através do valor, ou seja, só através do conhecimento, da intensidade tecnológica que nós seremos concorrenciantes, ou seja, teremos capacidade de concorrer a nível internacional. Essa é a ideia do plano. Bom, qual o retorno das empresas até agora em relação a esse plano? Muito positivo. Todas as empresas que consultamos, inclusive a presidente da República, Dilma Rousseff, fez questão de apresentar esse plano no âmbito da mobilização empresarial pela inovação. Estavam todos os grandes presidentes e empresários nacionais presentes a esta ocasião. Foi decisivo porque também estava um outro elo desta cadeia, que são as fundações de amparo-pesquisa e as secretarias estaduais de ciência e tecnologia. Fizemos um esforço grande no Ministério da Ciência e Ecológia, de forma compartilhada, em parceria e em cooperação com as secretarias estaduais e as fundações de amparo-pesquisa, para que se tivesse nos estados leis de inovação. O que isso representa? Ao ter uma lei de inovação, o governo do Estado, na sua estrutura orçamentária, carimba um recurso, ou seja, designa um recurso que estará disponível com maior efetividade para a etapa de ciência e tecnologia, para esta agenda importante, estrutural, na dimensão do Estado. Isso hoje corresponde a algo em torno de 2 bilhões de reais ano, que somando todas as fundações de amparo-pesquisa dos estados, que são 18 leis estaduais de inovação, duas em tramitação ainda, e algumas poucas que ainda estão discutindo o processo de formação dessa tramitação, ou seja, do projeto de lei para ser encaminhado às suas assembleias legislativas. Isso representa 2 bilhões de reais. Então, a nossa permanente colocação, que o ministro Raup nos coloca, é de que haja uma visão integrada e sistêmica do processo. Que esta agenda seja caracterizadamente uma agenda transversal o suficiente para perceber todas as etapas de construção. Mas que ela tenha uma visão e um foco determinado para olhar as áreas críticas que são impulsionadoras das cadeias produtivas brasileiras. Bom, você está falando em áreas críticas, né? O incentivo para as empresas aderirem ao plano, no caso, são juros mais baixos, é carência para poder pagar? Não, são juros mais baixos, um juros de 2,5% ao ano, com 5 anos de carência. Se a gente for comparar com as regras do mercado, como é que fica isso? São bem mais efetivas, eles não giram menor do que 5%. Ou seja, o governo federal está conseguindo girar de 2,5% a 5% em áreas críticas e sensíveis, com uma oportunidade de pagamento muito mais adiante e introduz o elemento da subvenção, e introduz o elemento do não reembolsável através das instituições científicas e tecnológicas e das próprias universidades. Então, esse colchão de conhecimento que é oferecido é importante, significativo para a empresa ter a sua lógica e seu plano de negócio consubstanciado. No caso das pequenas e médias empresas, o que muda? Elas também vão ter acesso a esse juro mais baixo, a essa carência para poder começar a pagar? Com certeza. Há um programa de centralização da FINEP que é significativo porque ele permite essa visão integrada quando se faz o chamado Tecnova, que é um programa de crédito e de subvenção, junto com as fundações de amparo-pesquisa para as micro e pequenas empresas. Além disso, estamos estudando um forte programa, como disse, com o Sebrae. O Sebrae entrou com quase 1,2 bilhões de reais, dos 32 bilhões de reais, incluindo agências e governo federal nas suas instituições. Então, o Sebrae também tem uma participação muito forte, especialmente focado nas micro e pequenas empresas. e aí a ideia é que foque cada vez mais naquelas que são de base tecnológica ou que têm capacidade de gestão suficiente para serem criativas e empreendedoras. Bom, o senhor disse que são 12 ministérios envolvidos, mas quem é que vai coordenar esse plano? Uma boa pergunta. O presidente Dilma determinou muito claramente que o Ministério da Ciência e da Tecnologia fizesse a coordenação e definisse alguns parâmetros. Diretrizes muito claras, foco muito bem direcionado, compartilhamento das ações e avaliação. Ou seja, que houvesse um monitoramento, uma avaliação permanente do programa e uma transparência desse processo para com a sociedade. O nosso tempo já se esgotou. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e agradeço em nome do Ministério da Ciência e Psicologia e do ministro Raul. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música